E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos aqui pra testar um game que se chama Battle Chasers Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse jogo aqui Até que eu recebi no meu e-mail o código de acesso antecipado ao game E aí eu dei uma pesquisada a respeito do jogo e achei que a proposta dele é muito interessante Ele é um jogo que tem esse estilo aqui de cartoon, de quadrinhos nos gráficos E ele tem foco em batalha O jogo parece ser bastante interessante Eu vou testar ele pela primeira vez aqui com vocês E eu imagino que vocês vão curtir o game também Então vamos curtir aqui a animação inicial Que tá muito bem feita, por sinal E aí a gente entra no gameplay Legal que o jogo tá disponível em português O que é sempre fenomenal, sempre muito bem-vindo Obrigado aos responsáveis pelo game de darem atenção A comunidade brasileira e também aos portugueses ao traduzirem o jogo pra português E vamos aí Pelo que percebo a gente vai poder controlar diversos personagens E tá aqui o título do jogo, Battle Chasers Night War O jogo usa recurso de salvamento automático Vou tomar cuidado para não cagar com o meu save e fechar o game quando não devo Eu vou usar o controle Eu acho que pra esse tipo de jogo faz mais sentido jogar com o controle Tô ok com as informações aqui Vocês podem ver que o game tá em beta ainda Mas é uma beta já quase finalizada do jogo, tá? O game sai no dia... Três? Eu não lembro de cabeça Eu vou deixar as informações na descrição de data de lançamento oficial E pra quais plataformas ele tá saindo Links de onde comprar o game, etc e tal E vamos nessa abrir um novo jogo Trilha sonora tá bacana Aí sim, velho Então temos aqui Battle Chasers Provavelmente teremos informações a respeito da história Anos se passaram desde que o grande guerreiro e líder dos homens, Aramos, desapareceu Para trás ficaram suas poderosas manoplas Artefatos de um poder incomparável Concedendo a seu portador a força para mover montanhas Segundo as histórias Também ficou sua filha Gully Ela descobriu as manoplas do pai Dando início aos acontecimentos que a transformariam num alvo de grande importância E a colocariam na companhia de seus maiores defensores Nolan, o sábio e lendário mago Cuja língua é tão afiada quanto a mente Seu misterioso companheiro Calibretto Um golem de guerra de tremendo poder Garrison Garrison Um espadachim e companheiro de batalhas de Aramos Que jurou proteger sua única descendente viva E por fim a ardilosa Monica Escarlate Que pode ser tão inimiga quanto é amiga Juntos Atravessaram os distritos principais Enquanto defendiam Gully Daqueles que cobiçam o poder das manoplas para si Nolan Numa jornada pessoal para aprender mais sobre o Mana Que é combustível para magia e tecnologia do mundo Conduziu o grupo a uma região misteriosa conhecida como Ilha do Crescente Ali rumores dizem haver vastas reservas de mana Ao se aproximarem da ilha Rapidamente descobrem porque se sabe tão pouco sobre a região Imagino que a região vai ser um tanto quanto perigosa então E da hora pô Eu gostei da introdução aqui Gostei bastante da música Aí sim O gráfico do game me parece tá muito interessante Pelo pouco que a gente tá vendo de fundo aqui A animação inicial claro que não corresponde ao gráfico do game play Era apenas uma cutscene E vamo que vamo Galera se puderem deixar um gostei no vídeo eu agradeço Ajuda demais o canal E ativem notificações de vídeos novos do canal Clicando no sininho pra não perder E ativem notificações de vídeos Gully, get below deck You break easier than I do, remember? More incoming, port side Oh no Gully, what? No Gully I got you Caraca, que animação da hora Dá pra ver que tem muito amor envolvido aqui nesse jogo, cara Tá muito caprichado Curti Battle Chasers Night War Show de bola Tela de loading aqui também E eis que se inicia o game play Conseguimos Ou pelo menos eu Bretel Garrison Por favor Por favor não estejam longe Então Pelo que indica A gente precisa reencontrar os nossos amigos Cara O gráfico tá lindíssimo Meu Deus Caraca, que coisa maravilhosa Velho E e como sempre a gente pode usar a água como referência para a qualidade gráfica Fenomenal Tô jogando, gravando em 4k galera Pra ficar ainda mais bonito o vídeo pra vocês As vezes eu gravo em 4k e não publico em 4k Porque mesmo assim o vídeo fica mais bonito pra vocês Temos detritos aqui Eu vou continuar a movimentação Opa Uns Você está acordada Caraca mano, balão de diálogo Muito bem feito Você está acordada por algumas horas Eu acho que eu não estava completamente preparada para esse cano Blast Estava eu sonhando ou você saiu do navio para me encontrar? Eu fiz Como fazemos isso em um pedaço? Nolan Nós caímos por um portal que ele abriu Nos colocando na terra Com apenas pequenas mal Então o que aconteceu com ele? Não sabemos E Garrison? Monica? Garrison E também Sai por um portal Monica Parece que está morrendo Com a Nolan Calibretto Entrou no grupo Trocando membros do grupo RBLB Cada membro tem suas habilidades de campo próprias e únicas Você pode trocar o membro do grupo ativo Para usar as habilidades de cada um e explorar e interagir com o mundo Você pode abrir seu compendio e verificar a seção de habilidades para ver o que as habilidades de campo de cada herói fazem A habilidade de campo de revitalizar de calibretto cura o grupo A habilidade de campo de revitalizar de calibretto cura o grupo Não tem nada disso por enquanto Cara que surpresa agradável esse jogo aqui Eu normalmente não sou tão fã de game com esse ângulo de câmera Mas esse aqui tá tão bonito cara O que é isso? É um inimigo Temos uma batalha Eu é que devia te dizer isso Carne Carne Que delicia Ok O sistema de batalha do game É estilo RPG RPG tradicional Temos ações Habilidades Itens Ou a opção de fuga Eu vou dar um soco Causa 14 de dano e aplica romper aumentando o dano físico sofrido em 10% por 3 turnos Gera 10 sobrecargas Beleza As ações aqui da garota Murro e defender Eu vou dar um murro Aí sim Turno adversário Ele aplicou veneno em nós Segure LT para obter mais informações sobre vantagens e desvantagens durante o combate Ou em uma zona de ação Então eu seguro aqui Cuspe de gosma Causa 4 de dano perfurante a cada instante Beleza A gente está com poison basicamente Vamos dar um soco no inimigo Tomamos dano pelo veneno A gente pode gastar também aqui ó Mana para usar o tiro disperso ou aplicar proteção Eu vou dar mais um murro aqui O inimigo faleceu Eu adoro RPG japonês para quem não sabe Então jogar um game assim que parece ter uma pegada de RPGs ocidentais Mas também tem pegada de RPG japonês Bem bacana Me lembrou um pouquinho até de Wild Arms esse início de gameplay Tá? Ok Não tem a impressão de ter alguma coisa secreta para cá Mas não tem Eu tive essa impressão Vamos seguir em frente Novamente Obrigado aos que estão acompanhando o vídeo aqui Se puderem deixar um gostei Eu agradeço Ajuda muito O canal Ah o mapa O garrison seguiu O garrison seguiu Sentido nordeste Atrás da Monica e do Nolan Deveríamos seguir nessa direção Tenho certeza de que eles estão bem Mas é melhor ir rápido para garantir Entendido Beleza Nordeste Nordeste é pra cá Batalha Não deve brincar conosco Carne 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 Que delícia Ok Eu vou usar Dessa vez O tiro Pra gente ver como é que é Obliterar Vamos aqui também Ah bacana o golpe E o obliterar foi bacana também Não por favor Não se levante Bacana Show de bola Nós adquirimos alguns itens Eu não sei o que eles fazem Bom vai ter mais uma batalha aqui Ok Ok Vamos aplicar um soquinho aqui E eu acho que o nosso tiro agora Não Não Eu vou dar murro mesmo Quase matamos 22 de dano não foi tão ruim assim Agora a gente mata Show de bola O calibreto parece que tem um É uma mistura de Bastion com Reinhardt né Tá ligado? Ele tem os pássaros em volta dele do Bastion e uma armadura tipo Reinhardt Deve ser só coincidência Tá ligado? Mas eu notei isso Humm Tem algo aqui Adquirimos itens Vamos conferir aqui Letras gastas no topo da placa diz em cruzamento das garras A tábua que aponta para o leste diz Vila do lago alto Com a mensagem não mais entalhada enigmaticamente na madeira diretamente acima O resto está danificado além da legibilidade Eu vou continuar para o nordeste Que temos aqui Itens Pegamos até minério E... ruínas do vilarejo Eu? Talvez Talvez Mas com mais resultados Você é um jovem Mas lembra Lembra Nós não entendemos completamente o poder do seu pai Você tem que ser mais cuidadoso com eles Eu... Não tinha escolha Não Eu acho que não Eu acredito que ele estava tentando te agradecer Hum... Você encontrou algum signo de Monica ou Nolan? Eu não E esta cidade parece muito abandonada Há luzes no horizonte Para o oeste Talvez seja uma cidade Nós devemos investigar Se eles sobreviveram Eles provavelmente iriam nessa direção O que você quer dizer se? Nolan nos salvou Ele pode salvar ele E Monica também Você é provavelmente certo Deve ir encontrar Ok A gente precisa seguir ao leste Eu não tenho confiança ainda no nosso conhecimento No nosso level Então eu não vou enfrentar os inimigos que estão É... onde a gente surgiu Eu vi que tem alguns inimigos por lá Eu acho melhor evitá-los por enquanto Batalha Vamos... Matar Eu vou utilizar o tiro Porque eu acho que o tiro é melhor para inimigo aéreo Vejamos Eu vou dar soco aqui Sobrecarga Sobrecarga Ela é mostrada em vermelho ao lado de sua barra de mana É gerada ao usar ações regulares Sobrecarga é consumida no lugar do mana E usada para efeitos de bônus em certas habilidades Mas ela some depois do combate Então use-a enquanto pode Interessante isso Ok Ok Eu vou dar golpe aqui, vai Ah, já derrotamos Show de bola Nem deu tanta experiência, mas ok Paciência E temos aqui Espolios de guerra 1 de 4 Espolios de guerra O general retorna Uma passagem de diário está rabiscada em pergaminho O general Xavier Retornou do fronte principal na última noite Por ele chegar já no escuro Poucos conseguiram enxergá-lo nitidamente Outros dizem que ele parecia bem As guerras em outros lugares estão cobrando o seu preço da vigia Com as fileiras afinando em nossas rotinas de defesa afrouxando Não tenho certeza se o Ravenheart Se deu ao luxo de fazer sua patrulha na última noite Mas ele sempre pareceu do tipo preguiçoso afinal Isso deve mudar com o Xavier Pelos salões novamente Ok Beleza Vamos seguir Caraca mano, o estilo de arte aqui A direção de arte está incrível Adquirimos itens E por aqui Mais uma batalha Acho que vai ser bem tranquilo esse inimigo Eu diria que estava certo Show de bola então Conferir A placa está precariamente inclinada para o lado e diz Norte Caminho danoso Sul Região selvagem Cara é um vilarejo É aqui velho Deve ser essa a vila Tem luzes mas não tem pessoas, onde elas estão? Vamos bater em algumas portas Hospedaria e taverna Falar com os aldeões Forja do Barba Soturna Vamos aqui O que você precisa? Vamos conversar Onde a gente está? Não viram o sinal no caminho? Vocês estão na vila do caminho danoso Não se preocupem PRABABA Não se preocupem O nome late mas não morde Que alivio Que taverna é essa? O viajante estripado Ok Podemos descansar Examinar mercadorias Torta de asa de morcego da vovó Cerveja comum Sopa de rala Não Sopa rala De pobre Tripel Espinha do diabo Minhoca minúscula Vara de pescar ordinária Isso aqui é pra pesca Ok Vamos lá Não seja estranho Eu acho que é aqui que a gente tem que olhar né Forja do Barba Soturna A pesada porta de ferro e fornalha incandescente E a variedade de ferramentas de metalurgia espalhadas dizem que aqui deve ser uma ferraria A pesada de ferramentas de ferramentas Falando de ferramentas de ferramentas Como você acabou de chegar aqui? Nós entramos em uma pescação Quando nos aproximámos Pirates nos embutaram Parece muito bem Mas não são piratas Como você vê Bandidos Simples assim Apenas as pessoas Apenas as pessoas cheias de arroz Mas eles foram com dor Recentemente Bandidos Quem trabalham para? Bem, sendo bandidos Apenas as pessoas Apenas as pessoas Bem, bem Apenas as pessoas Eram de ferramentas Apenas as pessoas Mais 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 Organizadas As pessoas Apenas as pessoas Apenas as pessoas Apenas as pessoas Attenas as pessoas Apenas as pessoas Apenas as pessoas Apenas as pessoas Ou sabem onde elas estão Apenas as pessoas Eu gostaria de conversar com eles Apenas as pessoas Apenas as pessoas Algumas Beleza, então a gente tem que seguir ao sul Temos que seguir ao sul Bom galera, show de bola Eu acho que esse vídeo aqui A gente conseguiu Explorar o game o suficiente pra vocês terem uma noção De como que ele funciona Gostei muito do jogo Vou continuar jogando E eventualmente Eu conto pra vocês o que achei através Das redes sociais, provavelmente não Com mais um vídeo, mas enfim Espero que vocês tenham curtido, se vocês puderem Deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço Não se esqueçam De também Curtir a minha fanpage, facebook.com Barra brksedu, meu twitter E instagram são brksedu Meu outro canal é youtube.com Barra pequeno sapeca, galera, obrigado pela atenção de todos Eu vou ficando por aqui, é isso aí Valeu, falou